Segue o sonho, pense um pouco no que está fazendo Relaxa se você passa e pensa no que está se metendo Eu não queria dizer nada, mas eu sou amiga Chega além de você, pense na medida Vamos sair um pouco pra dançar, vamos ver a vida Sobre dois poucos outros aspectos, sem muita loucura Te conheço já até o meu tempo, não quero te ver mal Mas o momento é apenas um momento Vamos sair, vamos sair, vamos sair Gosto que dance comigo, num passo pequeno Curar curtição Traumas são sempre enrolados Tome mais cuidado Não vá sem razão Segue o sonho, pense um pouco no que está fazendo Relaxa se você passa e pensa no que está se metendo Eu não queria dizer nada, mas eu sou amiga Chega além de você, pense na medida Vamos sair um pouco pra dançar Vamos ver a vida Sobre dois poucos outros aspectos, sem muita loucura Te conheço já há tanto tempo Não quero te ver mal, mas o momento é apenas um momento Vamos sair, vamos sair Vamos sair, vamos sair Gosto que dance comigo, num passo pequeno Pura curtição Tramas são sempre enrolados Tome mais cuidado Não vá sem razão Gosto que dance comigo, num passo pequeno Pura curtição Tramas são sempre enrolados Tome mais cuidado Não vá sem razão